Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, esse é o Arena de Balta e sem muita delonga vamos falar sobre o filme Babilônia. Pra quem não assistiu, o filme Babilônia é dirigido pelo Damien Chazar, se eu não me engano. Eu não lembro porque vai fazer muito tempo que eu vi, eu escrevi esse roteiro vai fazer um tempo já e agora eu tô gravando sobre ele. Mas o que eu queria falar não é exatamente sobre o filme, é sobre a história que inspirou pra trazer o roteiro e a concepção do filme. Eu não pretendo aqui falar se ele é bom ou se ele é ruim, por mais que eu sei que eu vou falhar miseravelmente e eu escrevi isso no roteiro lá na frente, eu vou ter que falar disso? Não tem como. E o porquê que ele falhou, né? Porém, eu acredito que a opinião, uma opinião ou outra vai acabar sendo passada, né? Por conta de ter que falar sobre os acontecimentos na história do filme. Mas o que é possível falar agora é que eu fiquei muito feliz e assim, eu sei que esse diretor já tem o costume de fazer isso em outros filmes dele, né? Tipo, de contar a história do filme, do cinema hollywoodiano ou norte-americano e, né? Ele se repete, ele já se torna até cansativo nesse sentido, porém aqui eu acredito que ele pegou um recorte muito interessante que foi uma das principais mudanças do cinema desde o surgimento dele, né? Que foi toda a transformação que as produções de cinema sofreram quando os filmes passaram de mudo pra cinema falado. Cinema falado, os atores, né? Não cinema com som propriamente dito. E aí, só pra ficar mais dentro da... pra vocês entenderem um pouco o contexto da história, eu vou lançar aqui uma sinopse pra vocês. E aí eu vou ler mesmo, foda-se. Na história acompanhamos quatro personagens e alguns outros personagens que aparecem interseccionados. Um ator consagrado, uma atriz iniciante, mas muito promissora. Um ator latino... um... um ator... um imigrante latino que trabalha na casa de um produtor muito grande de cinema e que sonha em trabalhar com isso. E um trompetista negro que acende como ator ali no meio dessa transição. E... e a gente vai acompanhar o que acontece durante essa transição com essas quatro pessoas. Como que a vida delas mudam e... e o que que cada uma tem que fazer pra conseguir se adaptar a esse novo cenário. O que eu acho, assim, de mais interessante que o filme aponta, é... e o que que... e acaba segurando muito o filme ali, eu acredito, né? Porque... por conta do roteiro e a história que tá mostrando, é... é como que uma mudança que às vezes parece muito pequena, de... Nossa, o cinema passou a ser falado, os atores estão falando. Muda toda uma cadeia de produção que tá consolidada durante décadas, né? A... é... que sempre foi feita daquele jeito. E aí, do nada, uma única mudança consegue fazer com que toda essa cadeia de produção seja necessário que mude, né? Pra que faça sentido e com que essa mudança... é... consiga... fazer sentido, né? Tem alguns momentos na história do cinema que eu acho que a gente consegue fazer essa pontuação, né? De coisas que foram mudando não só nesse momento onde o cinema passou a ser falado, mas também como... é... transmissão ao vivo via televisão, né? Quando a televisão começou a... a funcionar em grande massa, né? É... o início de efeitos visuais com computador... é... com efeitos computadorizados... É... a difusão mesmo, assim, de efeitos visuais e até hoje, né? Que a gente pode ver aí que tá... pelo menos... Eu achei que... Agora já deu uma parada um pouco, né? Mas tava um boom muito grande de se falar em... É... como que diz? A inteligência artificial no meio de produções de filmes e que realmente foi utilizado. Eu tenho, inclusive, um vídeo que eu fiz falando sobre inteligência artificial, só que não é necessariamente inteligência artificial. Se vocês quiserem, pode dar uma olhada lá, que é um vídeo sobre a banda ABBA. Sobre a turnê que eles fizeram na Inglaterra... é... usando inteligência artificial, né? Que eles são computadorizados e aquilo é um telão, mas é um show, né? E aí, como que todos esses... vários desses processos, né? Que eu falei, cada um foi gerando uma nova de... um novo jeito de... não de contar a história. É... alguns deles mudaram o jeito de contar a história, mas o que é mais importante é como que a história era formulada, como que é feita a produção e a criação de... desse... desse produto, né? Porque não necessariamente a gente acha que pode ser muito simples, mas na verdade, quando a gente vai ver, tipo, sei lá... A gente sabe que desenho... se a gente vai pegar por produção infantil, né? A gente sabe que desenho 2D é de um jeito, stop motion é outro, produção infantil live action é outro. Então, tipo, são produções diferentes que demoram tempos diferentes, são gastos diferentes, precisa de uma mão de obra diferente. E é mais ou menos como se fossem esses tipos de diferença entre uma e outra que acaba sofrendo de alteração conforme o cinema vai mudando, né? É... e aí vamos lá, né? Pra ficar um pouco mais claro, a gente já tá... entrar realmente no assunto do... do vídeo... Antes, no cinema mudo, não se havia necessidade de... dos estúdios terem... dos estúdios... terem estúdios... terem espaços específicos pra maioria dos filmes, né? Então, eram todos gravados realmente ali, como mostra no filme Babilônia, que é um grande rancho, né? Um espaço ao céu aberto, onde não necessariamente precisaria ser gravado um filme longo, né? Os filmes naquela época podiam... normalmente eram mais curtos... É... e como não tinham muitas falas, né? Era mais encenação. Você tinha um grande espaço onde aconteciam várias gravações ao mesmo tempo, em cantos diferentes, usando a luz natural do espaço. É... com pessoas que estavam ali se propondo a trabalhar com eles, ganhando, sei lá, centavos por dia pra ficar... É... lá de exposição e gravar vários filmes juntos... E... não tinha... o orçamento... você acabava economizando... é... tanto com a produção, porque tá todo mundo fazendo a mesma... é... várias coisas ao mesmo tempo... Com o cenário, porque os cenários são reutilizados pra filmes diferentes, porque não tem uma coisa muito específica... são filmes mais curtos e de... é... de alta demanda, né? Que eles vão ficar passando entre outros filmes grandes... ou vão ficar passando... é... nessas sessões de matinê, que são vários filmes juntos... vários filmes que passam em sequência... e normalmente no cinema... nessa época você... encontrava ingresso, entrava no cinema e assistia um monte de filme ao mesmo tempo, né? E aí sim, né? Dependendo do tipo da produção e da proposta, eles tinham... um estúdio específico... onde era feita a montagem... Normalmente esses clássicos que perduram até hoje, que são os filmes mais longos dessa época... Qual o grau? Que aí tinham locações, cenários, né? Tudo tem sua exceção, eu sei... mas aqui a gente tá falando da produção em massa de filmes, né? E aí todos os filmes eram gravados ao mesmo tempo... depois no final eles acrescentavam o áudio... ou a música que iria ficar tocando ali junto, né? Ou se o filme ia ser... é... acompanhado de orquestra... e eram acrescentados também os cards com as falas, né? Porque se o filme era mudo, ia tocando a música... e conforme iam passando as cenas... Depois da cena, normalmente aparecia a fala que o ator... o que o ator tava querendo dizer... ou falando ali naquele momento... Já com o cinema com som... quando, né? Tivemos essa alteração aí... É... precisa ser quebrada toda essa cadeia de produção... Então você não consegue mais fazer produções em massa da mesma forma que era feita antes... É... agora os filmes precisam ser gravados... os que vão ter som, né? Claro... É... precisam ser gravados individualmente... porque você precisa de um espaço extremamente silencioso... Por conta dos microfones... que são coisas novas, né? Querendo ou não... principalmente microfones... Pra cinema... então eles são muito sensíveis... É... então você precisa de um espaço extremamente fechado... Silencioso... é... e aí você tem o problema da câmera, né? Que é uma... é um equipamento... é um trambolho... é um equipamento barulhento... Então eles criam uma caixa... normalmente, né? Então eles criam uma caixa de... de barragem de som... onde vai... uma caixa acústica, né? Onde fica a câmera dentro e o... o cameraman, né? Filmando... filmando isso daí... Não pode ter nenhum tipo de barulho... O... o ambiente é quente... porque você começa a ter que ter muita iluminação... Por conta de não ter mais a luz natural pra fazer essas gravações... Você vai ter uma equipe pra cada tipo de filme... Porque ela não vai poder ficar saindo e entrando toda hora... É... os microfones... eles são fixos, né? Ainda... o... o microfone móvel... foi vir bem depois disso... Mas os microfones eram fixos... Então a partir disso você já perde... É... Muito da liberdade criativa do ator de poder encenar... Andar no... no cenário... interagir com as pessoas... É uma coisa muito mais ensaiada, né? Ela precisa que seja feito com muita precisão... E com o mínimo de barulho possível... Porque senão você estraga toda a gravação... É... de áudio... E tem que refazer tudo de novo... E essa cena assim... no filme ela é mostrada... E ela é repetida, repetida, repetida... Pra mostrar que era uma coisa exaustiva mesmo... Muito diferente da dinâmica de como que era gravado antes... Quando o cinema era mudo, né? Onde eles gravavam, regravavam várias vezes... E não porque... Não ficou bom... Mas porque eles que... É... Podiam fazer isso... Pra tentar de várias formas diferentes... Agora ali... Não era pra tentar de várias formas diferentes... Era porque tava dando errado... É... Então... Você tira quase tudo que se é de cinema que conhece... Pra criar um novo cinema... Uma nova... Um novo tipo de produção... Que ninguém tava fazendo... Tava todo mundo aprendendo ali... É... Pra fazer... Um filme... Ou apenas uma produção, né? É... Com isso, né? O investimento... Tem um aumento muito significativo... Os filmes ficam mais caros, né? Antes de um espaço de 10, 20 filmes... Ao mesmo tempo... Você gravar um filme... E dependendo do valor que você grava... Esses 20... Você não consegue nem gravar um... Por conta do... Do investimento que é necessário... Pra fazer esse tipo de gravação... É... A quantidade de equipe... Pra fazer a produção... Que aumenta consideravelmente... E... E aí... Conforme as coisas vão andando... Eles entendem que precisam fazer... Filmes ensaiados, né? Que... Eu acredito que... Se você pegar como filme ensaiado... Eu acho que um que tem uma documentação muito boa... Muito grande... Você consegue achar em qualquer lugar na internet... É do filme Mágico de Oz... Inclusive, eu tenho um vídeo sobre... Algumas coisas da produção do Mágico de Oz aqui... Que é um vídeo, eu acho que já bem antigo... É... Onde... A produção se começava muito tempo antes das filmagens... Porque pra você poder filmar um... Um filme, né? No caso... Filmar um filme... É... É muito caro... Câmera cara... Normalmente elas são alugadas... Não são do estúdio... Ou... Quando são do estúdio... São equipamentos que tem que estar... Em constante rotação pra se pagar... E pagar a produção... Então, eles começavam a ensaiar muito tempo antes... Junto com a produção... Fazer... Ensaiar tudo que vai ser gravado... Fazer ensaio de... É... Câmera, luz, maquiagem... Tudo que você ia fazer na frente da câmera... É ensaiado antes... Exaustivamente durante meses... E no Mágico de Oz você consegue ver todo esse ensaio... Normalmente em estúdios gigantescos... Fechados... Onde não podia se fazer barulho... Era muito... É... Bem restrito àquilo que deveria ser feito... E aí... Quando fosse gravar a produção... Aquela câmera está disponível pra aquilo... Eles filmavam todo o filme em... Três meses durante... Vinte horas por dia... E aí... Quando terminava essa gravação... A câmera já estava disponível pra outra produção... Que... Outro... Pra outro filme que estava em produção... Há um tempinho já também... E aí vira uma cadeia de produção de cinema... Um pouco mais... Não diria saudável... Mas consegue pelo menos... Gravar com... Um cronograma mais fechado... E mais produções, né? E com o início da gravação... Filmes com áudio, né? O que acabou... O que teve um boom no cinema... Que acabou... Aparecendo de uma forma diferente... Porque eles já existiam... São os filmes musicais... E apresentações musicais... Durante... Intervalos de exibições de filmes, né? Que... O que acabou apresentando muitos músicos... Muitos músicos pra época... E a quantidade massiva que aumentou de musicais... Dali pra frente... E uma coisa que o filme retrata... Inclusive pesa muito nessa tecla... Que... É a história de um dos personagens, né? Que é... O que aconteceu na época realmente... Que todo mundo estranhou... Ninguém tava preparado... Pra ouvir a voz do ator... Então acabou virando uma histeria... E todo mundo... Começou a... Alguns atores acabaram a carreira... Porque eles não estavam preparados... Pra usar as próprias vozes... Muitos desses atores acabaram tendo que ser dublados, né? Pra uma voz um pouco mais... Cinematográfica... E... Porque você vê lá... Tipo... Ai... O galanzão lá... Bonitão... Chega com uma vozinha de marreco... Ninguém imaginava aquilo... Ou na verdade não... A voz era aquela... Você... Não muda, né? Mas... Para a época... Foi uma grande histeria... Alimentada pela mídia... E... Igual hoje, né? Não mudou nada... Continua a mesma bosta isso daí... Tudo alimentado pela mídia... E a... A mídia de fofoca... E a crítica... Onde isso é bom... Isso é bom... Isso é ruim... E... Todo mundo vai na mesma onda... E acaba criando essa grande histeria de... Voz que é boa e voz que não é... Então, né? E é esse filme incrível aqui que eu acabei de falar pra vocês... Por que que ninguém viu? Todo mundo odiou quando saiu... E eu aqui justifico que... Inclusive, assim... Fui assistir esse filme quase seis meses depois de lançado... Fui assistir em julho... O filme lançou no início do ano... Final do ano... É... E tô gravando... Três meses depois que eu escrevi o roteiro... É... Único e exclusivamente... Pelo menos no meu caso... Porque o filme tem três horas quase, né? É... E assim... Pro filme ter três horas... Ele tem que se justificar muito... Em todos os sentidos... Ele tem que ser muito bom... E é o que não acontece aqui... Pelo menos até uma... Um determinado ponto do filme... Ele acaba ficando... Repetitivo... Arcos inteiros... Da história que podiam ser cortados... Jogados no lixo... Que não interessa... Assim... Até interessa se você quer saber a história daquele personagem... Mas tipo... É desinteressante pelo todo que o filme poderia contar, né? É... Então tem coisas inteiras ali que podiam ser cortadas... É... E que no final das contas... Não muda nada pra história... Tudo... As coisas que podiam ser cortadas, né? Tipo... Acredito que três horas daria pra ter umas duas horas e dez... Tranquilamente, assim... Tranquilamente mesmo... Pegar a tesoura, corta aqui, corta aqui... Tudo pro lixo, sabe? É... E o filme acaba virando... Uma história de transição de cinema... Que é super interessante no começo... Acaba virando uma história de... Vida e morte de quatro personagens... Que no final das contas... Eles vão se desgastando... E ficando desinteressantes... Conforme a história vai acontecendo... É... E também uma coisa... Né? Acho que muito... Tanto do... Diretor... Ou quanto pela proposta de serem filmes que vão pra premiações... Ou coisas do tipo... É que eles se levam muito a sério... E... O muito a sério fica cansativo... Dependendo do que você tá falando... Até determinado ponto, né? Porque... Um filme que tava super pra cima... Super interessante... E isso vira uma coisa amassante e pesada... Sem necessidade... A gente entende que são histórias trágicas... Mas... É... Não precisa ser o trágico quase... Grego, sabe? Quase teatral... A coisa super exagerada... Sendo que a gente sabe que as coisas foram assim... Mas... Em três horas de filme, por favor, né? Tem uma hora que a gente já tá de saco cheio de ficar nas talas de cinema... Sentados... Com a bunda quadrada... Não aguento mais ver aquilo... Aí o negócio vai pesando... Fica só... Nossa... Por favor... Acaba... A gente só tá pensando nisso, né? Mas assim... Eu disse que não ia dar minha opinião... Mas como eu tinha escrito o roteiro... Eu sabia que eu ia falhar e ia ter que falar sobre isso... Mas já a opinião dada... Né? Posso até falar em algum vídeo... Sabe-se lá em algum momento... Quando eu não sei... Sobre outras mudanças que aconteceram no cinema posteriormente... É... Que são tanto quanto... Pelo menos pro momento... Revolucionárias pra indústria... E pra história do cinema... É... Porque eventos assim... Não acontecem com muita frequência... Porém... Se a gente for considerar... Nos últimos 30 anos... Parece que todo... Sei lá... Cada 2, 3 anos... Tá tendo uma mudança muito grande no cinema... É... Principalmente com o avanço muito rápido da tecnologia... E... A gente vê, por exemplo... O filme de 20 anos atrás... E filme... Que foi lançado no começo do ano... Filme que foi lançado 5 anos atrás... E filmes que foram lançados no começo desse ano... Que são assim... Parece que são de décadas diferentes... De tão... Diferente... De tão evolu... Assim... De tanto que andou a tecnologia, né? Pro bem e pro mal, né? Porque a gente sabe que durante a pandemia... E agora nos últimos anos... Também saiu muita porcaria... Porcaria não digo de filmes ruins... Mas tipo... Produções bem duvidosas, sabe? E... Acredito que sim... Nos últimos 30 anos... Eu ando assim... Daqui pra frente... Acredito que vai mudar muito mais... Não sei pra onde... Mas vamos ver... E... Espero estar vivo pra poder ver tudo isso... Porque não sabemos, né? O mundo vai estar acabando aí... Então tá ótimo... A gente vê o que consegue ver, né? Mas é isso... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Por favor, deixem seus comentários aí... Perguntas... Dúvidas... Se inscrevam no canal... O meu Instagram tá aqui embaixo... Com outros trabalhos... E é isso mesmo... Beijo, tchau... Até mais!